Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado em meu coração. Eu queria te convidar para abrir comigo aí no livro de Salmo, o Salmo de número 51. É um Salmo muito conhecido. Talvez o... Se o João 3,16 é aquele versículo-chave da Bíblia no que diz respeito à cruz, eu acho que o Salmo 51 é o versículo-chave no que diz respeito ao Evangelho, embora ele esteja no Antigo Testamento. E eu fico pensando, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o Antigo Testamento pode ser muito perigoso se você não entender o Antigo Testamento com a ótica da graça. Você pode se tornar um legalista. Você pode se tornar um crente radical demais, tentando trazer todas aquelas práticas judaicas para dentro da igreja e tentando produzir uma santificação a machado na igreja. E na verdade, a ferro e fogo, né? E na verdade, o Evangelho pode estar presente e está presente no Antigo Testamento quando a gente coloca os óculos da graça. E quando você olha isso aqui na perspectiva do Evangelho. Porque na verdade a Bíblia é um livro só. Embora a gente diga que é um compêndio de 66 livros, mas a mensagem é um conteúdo só. Lei e graça, ou a graça de forma geral, está na Bíblia desde quando Deus matou aquele cordeiro e vestiu Adão com aquela pele do cordeiro, simbolizando o sacrifício que aconteceria na cruz. Então se você olha dessa maneira, você consegue ver o Evangelho nas palavras desses homens do Antigo Testamento, embora eles nem tenham conhecido Jesus pessoalmente. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. O Salmo 51 começa assim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença nem me retires o teu espírito santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus, Deus da minha salvação e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compugido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novidos. Pai, fale conosco nessa manhã. Nos submetemos a tua palavra e abrimos o nosso coração, Pai. Para que ela nos alimente, para que ela nos nutra espiritualmente e para que ela sirva, Senhor, de guia para o nosso relacionamento contigo. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém e amém. Isso aqui é um salmo de Davi. Davi, nesse tempo, era o rei de Israel. E a Bíblia fala que Davi, ou melhor, a história nos mostra que Davi escreveu esse salmo num dia muito triste da vida dele. foi no dia que ele foi confrontado, talvez exatamente no dia ou após o confronto que ele teve do profeta Natan. O profeta Natan foi visitá-lo depois de um pecado que ele cometeu. Tem muita gente que gosta de profeta, né? Gosta de receber uma visita de profeta, gosta de uma profeta... ou melhor, de uma profecia, né? E, nesse tempo aqui da Bíblia, ninguém gostava de profeta. Porque toda vez que um profeta visitava um homem ou um rei ou qualquer que fosse, normalmente não era coisa boa. Era Deus mostrando que ele estava errado. Era Deus confrontando os erros. E era mais ou menos assim. Dificilmente, era muito... Na verdade, não existia na Bíblia situações em que um profeta fosse bajular um crente. Na verdade, sempre o profeta ia para mostrar o quanto a pessoa estava fora do rumo. E Davi, quando se tornou rei de Israel, algumas coisas mudaram na vida dele, no coração dele. E isso é sempre muito perigoso. Todos nós, quando nos tornamos reis, entre aspas, quando nós crescemos, quando a vida começa a ficar um pouco mais fácil, quando você começa a ter um carro para cada membro da família, quando você começa a olhar no banco e o dinheiro não é mais uma preocupação para você. E isso é muito a realidade daqui dos Estados Unidos, embora todo mundo lute com dificuldade para conquistar o que conquista. Mas à medida que a gente vai tendo facilidades, normalmente a gente começa a querer fazer coisas que antigamente a gente condenava. A gente começa sentindo o direito de satisfazer desejos que eram proibidos no passado, no nosso coração, no nosso relacionamento com Deus. E Davi havia se tornado rei de Israel. Antes disso, ele não era ninguém. Ele era um pastor de ovelhas no meio do mato, sozinho, isolado, cuidando de umas poucas ovelhas, rejeitado pelos seus irmãos, trabalhando duro para cumprir as obrigações do dia a dia. Mas ele matou gigantes, ele foi crescendo, liderando os exércitos de Israel, até que ele se tornou o rei de Israel e Deus o havia levantado. Um homem segundo o coração de Deus, um homem apaixonado por Deus, adorador, que quando tocava os seus instrumentos, os demônios saíam de Saúl. Era um homem fantástico. E aí, um dia ele estava em casa, como você sabe a história. E ele se levantou da cama numa noite daquela, começou a andar pelo terraço da casa e ele viu uma mulher tomando banho, talvez no rio, talvez nas dependências do palácio. A Bíblia não diz exatamente onde essa mulher estava se banhando. E ele a viu. Ela estava nua, provavelmente, ou muito próximo disso. E ele a desejou. Ele era o rei. E quando você é o rei, você pode tudo o que quer. Você pode satisfazer seus desejos. Embora Deus não houvesse dado esse direito para ele, mas a pessoa que tem a coroa na cabeça, ela se sente no direito de ter tudo que está diante dos seus olhos. E ele a desejou. E ele a desejou. Procurou saber quem era. Descobriu que era a esposa de um homem que estava na guerra contra os filhos de Amon, debaixo da liderança de Joabe, que era Urias. É esposa de um líder. Talvez de um batalhão. Mas ainda assim, o desejo estava muito forte. Ele mandou trazê-la. Possuiu aquela mulher. Passou uns dias, ela mandou o recado para ele. Mandou um WhatsApp, né? Mandou um text, mensagem. Ele falou, ó, estou grávida. E aquilo perturbou a cabeça do rei. Porque não dá para esconder a barriga muito tempo. É verdade? E aí ele teve uma brilhante ideia. Você sabe também da história. Ele mandou buscar o marido. e tratou-lhe bem. Perguntou como estava a guerra. E a conversa se estendeu. E ficou um pouco tarde. Ele falou, vai para casa. Descansa lá um pouco. Deita com a sua mulher. E depois você volta. E o problema é que Urias era marido daquela mulher que Davi desejou. Ele também a desejava. Mas o compromisso dele com a guerra. O compromisso dele com a nação. O compromisso dele com os soldados que estavam na guerra. Era tão grande que ele falou, eu não posso deitar com aquela minha mulher. Porque os homens estão em guerra. Estão em tendas. Eu não posso entrar na minha casa. Eles estão dando a vida dele pela nação. Eu não posso me dar o prazer e o luxo de deitar com a minha mulher. O caráter do cara era tão alto. Tão elevado. E aí Davi pensou, então vou embriagar esse engraçado. Para ele deitar com essa mulher dele. Pelo amor de Deus. Me ajuda aí Deus. E aí tome ele vinho. E ele bebe, bebe, bebe. Fica doidão. Ele falou, vai para casa. Infeliz. Vai deitar com a sua mulher. E o cara não foi. Ele deitou no palácio e dormiu lá. Outro dia Davi escreve uma carta. Manda ele levar a carta para Joab. No dia que você enfrentar uma guerra bem tensa com os homens mais valentes, vocês coloquem Urias na frente e recuem. E deixe que ele morra. E eles fizeram assim. E aí Joab manda a notícia dizendo que o rapaz tinha morrido. E aí a notícia chega a esposa. A esposa chora o luto do marido. e depois que passa esse período do luto, Davi manda buscar a mulher, casa-se com ela e legitima a gravidez. Porque tudo aconteceu num tempo muito curto. Então ele foi cobrindo pecado em cima de pecado. Um plano perfeito. Ninguém ficou sabendo. Deus parece que não se importou porque Deus não fez nada. A nação continuou normal. Perderam uma guerra aqui. Perderam outra ali. Mas ganharam outras. E Davi então para consolar Joab mandou o recado de volta dizendo olha é assim mesmo. Um dia a gente ganha. Outro dia a gente perde. Mas no final das contas a matemática fecha. A gente é vencedor e tal. E encoraja os homens para que continuem lutando. Porque quando você precisa limpar a sua barra quando a sua consciência está culpada você precisa confortar os outros que estão em perda por sua causa. E foi isso que ele fez. E aí as coisas se acalmaram o bebê estava sendo gerado Davi estava vivendo a vida dele normal entrando no templo liderando a nação normal entre aspas porque o salmo está dizendo que não era normal mas por fora ninguém estava vendo porque o pecador quando ele não confessa normalmente ele se consome por dentro mas por fora parece que está tudo normal e aí antes do neném nascer ela ainda estava grávida Deus envia o profeta Natan na casa de Davi o profeta chega e fala rei tem uma palavra de Deus para você não sei se Davi na hora pensou deve ser para contar o que eu fiz mas aí o Natan Deus é muito inteligente Deus é Deus então Natan vem com uma parábola para Davi e fala assim olha havia um homem muito rico poderoso dono de milhares de gados um cara muito importante tinha tudo o que queria vivia uma vida de luxo mas havia um homem pobrezinho que tinha apenas uma cordeirinha é muito interessante ele usar a palavra cordeirinha porque dá a impressão que era um animal de estimação o texto diz que ele dava comida na boca dela ela dormia com ele na cama era uma cordeirinha um animal de estimação que ele valorizava muito que ele amava muito mas vindo um visitante na casa desse homem muito rico ele não quis tomar nada do que tinha pegou a cordeirinha daquele homem aquele animalzinho de estimação que ele amava tanto matou e ofereceu para o viajante Davi ficou indignado porque todo crente costuma ser assim ele se revolta contra o pecado dos outros mas ele é tão flexível com os próprios pecados santo hipócrita que todos nós somos muitas vezes nós queremos punir todo mundo nós queremos mandar para o mármore do inferno aqueles que pecam mas nós queremos misericórdia para nós e ele então fica indignado e fala o seguinte olha esse homem tem que morrer e aquela cordeirinha tem que ser restituída quatro vezes Natan respira fundo e fala assim Davi esse homem é você o senhor fala assim eu te tirei das malhadas eu te tirei do meio das ovelhas te coloquei como rei de Israel te dei mulheres te dei tudo que você quis e o texto ainda diz e se não fosse o bastante eu te daria muito mais mas você tomou a mulher de Urias e você o matou irmãos queridos quando essa palavra chega a Davi desse jeito esse homem é você Davi correu Davi fugiu Davi entrou nas cavernas mais profundas da existência humana e ele escreveu esse salmo aqui porque ele sabia eu estou morto é isso que eu estou vendo Deus veio aqui para me matar Deus veio para acabar comigo eu estou errado acabou tudo meu mundo desabou meu reino desmoronou minha história termina aqui foi essa sensação que Davi teve e sabendo que ele estava morto que ele ia morrer mesmo então ele escreveu esse salmo e eu vou ler ele com você enquanto a gente estiver pregando aqui ele diz assim compadece-te de mim ó Deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões Davi agora ele muda completamente ele não está mais armando ele descobriu que aquele esquema que ele fez de matar Urias de casar com a mulher para legitimar a gravidez sabendo agora que o filho ia morrer na verdade não passavam de folhas de figueiras como aquelas que Adão e Eva prepararam para esconder os seus pecados esconderam o pecado um do outro mas não se pode esconder pecados de Deus a gente só esconde pecado de pessoas mas eles estão nus e patentes diante de Deus isso é sério e aí ele diz compadece-te de mim ó Deus segundo as tuas muitas misericórdias e apaga as minhas transgressões ele começa chamando isso aqui de transgressões para quem é das exatas igual a a Cristiane está fazendo doutorado em matemática na área de estatística que ela me falou agora agora há pouco sabe que isso aqui é igual conta de dois mais dois para eles eles sabiam que adultério e homicídio era altamente condenado na lei mosaica ele sabia que ele tinha transgredido leis Davi não era inocente quando ele adulterou ele não era inocente quando ele cometeu aquele homicídio ele sabia que ele teria que morrer pelo adultério e pelo homicídio ele estava morto a lei o matava Deus não precisava dizer assim e agora rei o que eu vou fazer contigo ele sabia que não tinha jeito mais e aí ele começou compadece-te de mim ó Deus lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado no versículo 7 ele fala purifica-me com o sopo o sopo era uma folha de uma árvore típica lá da região que os sacerdotes usavam para 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 as purificações do leproso do doente e ele estava se sentindo imundo sujo o pecado é imundice sujeira moral ele sabia que ele estava sujo ele sabia que não tinha como limpar o pecado embora o tempo tivesse passado ele continuava se sentindo sujo ele continuava se sentindo nojento inclusive ele fala dos ossos que esmagaste porque ele se sentia doente na sua alma e se sentia completamente desconfortável com tudo aquilo e aí ele pedia Senhor lava-me purifica-me da minha do meu pecado lava-me iniquidade porque iniquidade é um pecado legalizado é quando você cria cria um sistema para pecar e esse pecado passa a ser legitimado quando ele casou ele fez isso ele legitimou o pecado dele ele legalizou o nascimento daquela criança fazendo com que parecesse normal e aí ele começa a dizer pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim a gente resolve socialmente os problemas do pecado mas internamente ele fica lá gritando nos acusando nos condenando e aí ele continua dizendo pequei contra ti contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar duas coisas interessantes nesse versículo é que ele sabia que ele tinha pecado diretamente contra Deus embora o pecado dele fosse contra Betseba contra Urias e contra e contra a nação contra a sua família contra os seus filhos porque as consequências vieram contra toda a sua família ele sabia que o pecado dele era contra pessoas mas todo o pecado que nós cometemos contra uma pessoa ele é diretamente contra Deus Jesus falou o seguinte o que o que vocês fazem a um desses pequeninos a mim me fizeste quando você faz o bem a alguém você acerta Deus mas quando você peca contra alguém você acerta Deus ele sabia disso e aí ele fala o seguinte olha pequei contra ti e fiz o que é mal e ele fala de maneira que serás tido por justo no teu falar e no teu julgar ele sabia que se Deus falasse assim você merece o inferno você merece a condenação eterna ele sabia que Deus estava certo ele não tinha como argumentar ele não tinha como fazer uma apelação né Danilo ele não tinha como buscar um advogado melhor para defendê-lo nessa causa diante de Deus porque não tinha direito ele não tinha direito Deus estava certo em julgar e em condenar eu vejo nessa atitude de Davi aqui não mais um homem tentando consertar o pecado eu vejo um homem reconhecendo o pecado eu vejo um homem no momento mais lúcido da sua vida quando ele olha para si mesmo e diz eu mereço ser punido eu mereço o inferno esse aqui é o verdadeiro crente o verdadeiro crente não é aquele que 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 tenta fingir que o pecado não é pecado que tenta lidar com o pecado como se fosse um probleminha mas eu vejo ele como um crente porque ele está dizendo olha eu mereço o inferno eu mereço a condenação eterna o senhor está certo em mandar para o inferno aqueles que pecam e ele não estava falando da multidão ele estava falando de si próprio isso é um momento de arrependimento profundo e aí ele vai dizer eu nasci em iniquidade na iniquidade em pecado me concebeu minha mãe alguns pregadores têm usado esse texto aqui uma vez eu vi um pregador famoso do Brasil usando esse texto para dizer que Davi era filho de uma mulher que tinha adulterado e Davi na verdade era fruto de um adultério da mãe dele isso não era possível porque se ela tivesse cometido esse adultério certamente e ele sabia ainda certamente ela teria sido morta então não é possível mas muita gente usa isso aqui para justificar porque que Davi sofria tanto porque que Davi era o patinho feio da família porque que Davi era um coitadinho e porque que Deus honrou aquele menino filho de um adultério não é verdade? mas na verdade querido Davi estava falando de uma coisa mais profunda da natureza humana pecaminosa eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe ou seja todos nós temos correndo nas nossas veias uma natureza pecaminosa e a gente sabe disso a gente ouve essas palavras teologicamente a gente sabe o que é natureza pecaminosa mas na verdade a gente não entende isso plenamente quando Deus criou o homem Deus criou o homem com a natureza perfeita a diferença entre a natureza perfeita e a pecaminosa é que na natureza perfeita que Deus te criou é que Deus me criou era fácil obedecer a Deus era fácil amar a Deus difícil era desobedecer a Deus difícil era fazer algo que fosse contrário a vontade de Deus e Davi olhando para isso ele está dizendo assim olha eu não sou pecador porque eu pequei eu peco porque eu sou pecador eu carrego essa marca de Adão em mim essa natureza pecaminosa em mim e não há nada que eu possa fazer para mudar esse fato eu sou inclinado ao pecado a gente tem a impressão de que quando a gente vem para a igreja parece que a gente perde a noção disso e a gente pensa que todo mundo que está aqui não é pecador e de repente quando alguém comete alguma coisa a gente todos os santos da igreja condenam aquela pessoa mas não esquece mas esquecem que todos nós estamos no mesmo barco e estamos afundando nesse barco chamado natureza pecaminosa talvez com auto justiça talvez com uma série de como é que eu vou dizer de estereótipos cristãos mas que na verdade estamos como sepulcros caiados muitas vezes e Davi era um crente do sepulcro caiado vamos dizer assim era uma pessoa com a aparência de crente nesse momento da vida dele mas ele estava podre e aí ele fala eu nasci em pecado iniquidade me concebeu minha mãe eis que te comprases na verdade do íntimo e no íntimo ou no recôndito me fazes conhecer a sabedoria Davi começa a entender nesse salmo enquanto ele está escrevendo ele começa a entender que Deus não está importando tanto com o quanto você diz que é santo mas ele está importando com a base dessa santidade Davi entendia o seguinte olha não adianta eu dizer que eu sou um adorador que eu sou um homem segundo o coração de Deus Deus sabe quem eu sou eu preciso me apresentar diante de Deus como eu realmente sou se eu chegar diante de Deus como pecador eu saio justificado se eu chegar diante de Deus como alguém perdido eu saio salvo se eu me apresentar diante de Deus como alguém que não tem esperança eu saio com vida era isso que ele estava entendendo e ele fala assim olha no recôndito me faz conhecer a sabedoria a sabedoria que Davi entende é que não dá para vencer o pecado com as próprias mãos só tem uma pessoa que vence o pecado só teve uma pessoa que venceu o pecado e essa pessoa se chama Jesus só dá para a gente vencer o pecado por Jesus só dá para nós superarmos a natureza pecaminosa em Cristo porque foi nele que nós fomos gerados a Bíblia fala em Efésios 2 que nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo e aí queridos ele vai abrindo isso aqui e dá a impressão que Davi está descendo enquanto ele está falando com Deus depois ele começa a falar assim esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades ele está pedindo Deus de alguma maneira para ele interromper esse problema que ele estava tendo de comunicação com Deus em relação ao pecado ele diz esconde o teu rosto essa palavra no contexto teológico dá uma ideia de propiciação quando Deus olha para um pecador você é um pecador ele olha para você sabe que você merece o inferno mas por causa do sangue de Jesus quando Deus olha para você ele te vê santo ele sabe ele sabe que você é pecador mas ele ele consegue te ver santo por causa da santidade de Cristo que foi colocada em você e Davi então entende isso olha esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades isso aqui no antigo testamento e no novo testamento só é possível através de Jesus não tem outro meio e ele então continua dizendo cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável no original a ideia desse criar um coração puro tem a mesma ideia de criar o homem quando Deus criou Adão mas tem a ideia de criar um coração indivisível aquela ideia de um coração que é só para Deus ele entendeu o seguinte olha eu sou um adorador eu te amo eu quero ser crente mas meu coração está dividido entre satisfazer a minha vontade e a tua vontade cria em mim ó Deus um coração puro um coração que é só para ti um coração que só queira o Senhor um coração que esteja realmente decidido a viver para o Senhor para a tua glória porque esse coração não existe em mim ele provou isso na prática esse coração não existe cria em mim ó Deus um coração puro renova dentro de mim um espírito inabalável e terminando essa primeira sessão ele fala assim não me repulso da tua presença nem retires de mim o teu santo espírito então ele talvez Davi tivesse um pouco de medo ou muito medo de reproduzir a mesma experiência de Saúl quando Deus se afastou dele e aquele espírito maligno veio habitar em Saúl ele viveu isso na experiência prática ele sabia o tanto que era horrível estar perto de um ex ungido de alguém que não tinha mais Deus de alguém que não adorava mais a Deus de alguém que não tinha mais o espírito santo só tinha espírito maligno agindo nele e ele então não me repulses da tua presença nem retires de mim o teu santo espírito porque ele estava vendo que o pecado ele cria essa separação entre o homem e Deus e aí ele começa a pedir coisas mais elevadas daqui pra frente ele começa a dizer assim restitui-me a alegria da tua salvação sustenta-me com o espírito voluntário a impressão a impressão que eu tenho aqui é que Davi entrou pensando que ia morrer mas à medida que ele foi falando com Deus ele começou a achar graça em Deus e ele então começou a pedir pra não sair da presença de Deus começou a pedir pra Deus esconder o rosto dele e aí ele começa a pedir o seguinte olha me dê a alegria da salvação de novo porque ele começou a perceber que ele não ia morrer que ele estava começando a encontrar favor em Deus já que eu não vou morrer restitui-me a alegria da tua salvação esse é um caminho normal de um pecador que se aproxima de Deus pensando que vai ser condenado e sai de lá sabendo que foi justificado ele entra pensando que é o fim da vida dele e descobre que por meio de Cristo é o começo de uma nova história porque lugar de pecador é na cruz lugar de todo pecador é na cruz é com Cristo e aí ele fala restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário essa palavra espírito voluntário me faz pensar o seguinte ele já começa a querer voltar a servir a Deus ele achou que ia morrer ele achou que era o fim do chamado dele ele achou que era o fim do ministério dele os crimes que ele cometeu foram bárbaros bárbaros mas agora ele começa a pensar a possibilidade de eu servir a Deus ainda apesar de ser pecador sustenta-me com o espírito voluntário aí ele vai começar a visualizar o futuro dele então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti Davi Davi começou a ver a possibilidade de um ministério nascer depois de uma queda tão brutal como essa eu me lembro da história de uma mulher que foi ouvir a pregação de um evangelista lá na América Latina em algum país não me lembro qual e essa mulher ficava deitada durante a pregação bêbada dormindo e o pregador pensando gente essa mulher durante os 50 dias de conferência essa mulher vem aqui dormir toda noite não faz sentido isso ela não está entendendo nada não vai ser transformada e um dia ela se levantou e falou pastor tudo que você diz eu entendo eu estou aqui deitada meio dormindo bêbada mas eu sei o que você está dizendo e o pior é que eu não quero ouvir isso mas eu não consigo parar de vir eu sei que Deus quer mudar a minha vida e eu não quero que ele faça isso e então ele perguntou mas por que minha irmã a senhora não quer que Deus mude a sua vida já que a senhora entendeu a mensagem e ela disse pastor eu já tive uma vida normal eu já fui mãe de dois filhos de três filhos eu já tive um marido honesto trabalhador que me amava mas um dia eu fiquei viciado em cachaça e eu comecei a beber muito 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 e comecei a não cuidar dos filhos e usar o dinheiro das compras para cachaça e chegou um dia que ele me chamou e disse olha se você não conseguir cuidar dos nossos filhos se você não conseguir cumprir sua tarefa você vai ter que sair dessa casa e ela uma manhã daquela ela pegou as coisas dela deixou os filhos lá inclusive um menino de dois anos e foi para uma zona se prostituir para sustentar o vício dela já tinha mais de dez anos que ela estava vivendo essa vida e diz ela que depois de um tempo quando ela percebeu o que ela havia feito ela ela então precisava continuar bêbada porque toda vez que ela estava lúcida ela queria se matar porque ela não conseguia se conter em relação a saudade dos filhos e do marido então essa mulher conversando com o pastor ela começou a entender que poderia ter uma nova vida e ela abraçou esse negócio só que depois que ela converteu e ficou lúcida sem a cachaça ela então chorava dia e noite por causa dos filhos e do marido e o pastor muito constrangido com a situação resolveu conhecer o marido e ele ainda estava solteiro foi atrás dele e aí quando conversou com ele ele falou aquela mulher para mim morreu e o pastor muito calmamente falou realmente ela morreu porque a que está lá não é mais a mesma pessoa e ele falou não eu não acredito nessa mulher ela morreu para mim mas por favor deixe pelo menos que ela veja os filhos ela está morrendo aos poucos então quando ele aceitou que ela viesse ver os filhos ela veio correndo ela veio andando né e ao chegar diante dos filhos ela não cumprimentou ela não abraçou ela não beijou ela se arrastou no chão e começou a beijar os pés dos filhos e do marido e ela dizia assim por favor me perdoe me perdoe eu não quero eu não preciso ser a esposa de vocês ou a mãe de vocês eu quero ser a escrava a empregada só para eu ficar perto e cuidar de vocês porque agora eu sei o que eu fiz por favor me perdoe me perdoe e o marido cuspia nela e dizia o seguinte você é louca você é bêbada eu não acredito em você você rejeitou nossos filhos e ela sim eu fiz tudo isso eu era uma louca uma bêbada eu fui inconsequente mas me deixe ser uma escrava de vocês para cuidar desses meninos e fazer o que eu não fiz e aí quando ela se levantou o marido falou assim mas você não está bêbada como isso é possível você não está bêbada você está lúcida e ele então começou a dizer olha se esse Jesus conseguiu mudar você eu preciso saber quem é esse homem é isso aqui que Davi está dizendo somente um pecador que experimentou a graça de Deus em relação aos seus próprios pecados consegue ser um instrumento de Deus para conduzir outros pecadores a cruz de Cristo ele diz então eu ensinarei aos pecadores e eles se converterão a ti como um pecador pode converter outro pecador porque a mesma graça que me alcançou pode alcançar qualquer outro pecador o mesmo salvador que me purifica que me salva salva outros também então querido ele então começou a dizer livra-me dos crimes de sangue ele estava lembrando de Urias que ele matou Deus da minha salvação e a minha língua exultará a tua justiça olha um homem que foi tão injusto falando de justiça por causa da graça que ele recebeu e aí abre senhor os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores daqui pra frente Davi começa e eu já estou terminando Davi começa ver possibilidades dele cantar outra vez que ele era um adorador ele era um músico mas o pecado castra o nosso ministério o pecado é castrador de ministério pastoral de ministério de adoração e de louvor quando nós vamos nos tornando escravos do pecado nós perdemos o contato com o céu e vamos ficando estéreis ministerialmente Davi foi sentindo tudo isso mas agora ele vendo a graça de Deus chegando perto dele ele começa a ver então os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores porque depois que nós somos agraciados com o favor de Deus o que nós queremos fazer é cantar o que nós queremos fazer é testemunhar e guiar os pecadores a Cristo porque a graça que nos alcançou abundantemente se transforma numa fonte para alcançar os outros a igreja não pode ser um lugar de pessoas que não erram a igreja é um lugar de pessoas erradas que foram restauradas pela graça de Deus eu quero terminar nessa noite queridos Davi fala de Sião Davi fala de Jerusalém Davi fala de sacrifícios que Deus não aceitaria porque Deus não aceita sacrifícios humanos para resolver problemas que só ele pode resolver mas eu quero terminar isso aqui falando de duas coisas terminando mesmo primeira coisa que quando você lê esse salmo aqui você consegue ver a cruz apesar de estar no antigo testamento por uma razão porque o povo do antigo testamento olhava para o futuro e eles viam Cristo através dos sacrifícios que eles ofereciam no altar Cristo era aquele que haveria de vir e através dessa prorrogação do sacrifício olhando para o futuro e para Cristo eles conseguiam achar a mesma graça que nós encontramos hoje olhando para trás pelo que Cristo fez na cruz por nós então isso é algo muito importante quando a gente lê o antigo testamento e a última coisa é que todos nós precisamos lidar com essa natureza nossa com a ajuda de Jesus nós não podemos viver nos esforçando para serem para sermos santos sem a ajuda do Espírito Santo sem a ajuda de Jesus estamos a ajuda dele eu me lembro de uma historinha e com ela eu termino porque eu sei que aqui nos Estados Unidos é um lugar eu vivo aqui já tem quatro anos mas eu já conheço pessoas que vivem há muitos anos aqui é o lugar onde muitos de nós começamos a praticar pecados que nós não praticávamos lá no Brasil ou nós praticamos pecados aqui que nós deixamos para trás no Brasil e eles ainda são pecados vivos isso nos atrapalha no ministério tem pessoas que deixam esposa e filho para trás no Brasil com promessa de que vão vir para cá ganhar dinheiro e trazer a família toda ou voltar mas chega aqui esquece da família arruma uma nova família às vezes nem conta para a igreja para os pastores ou para a esposa nova ou para o marido novo que deixou família para trás e os filhos ficam lá passando necessidade às vezes ou sofrendo ou ele próprio passa situações difíceis aqui por causa disso mas outros pecados mais à medida que o dinheiro vai chegando são desejos que começam a ser supridos e a gente fica tentando viver um evangelho de fachada tentando servir a Deus e as nossas vontades tentando agradar a Deus e o mundo e na verdade querido nós chegamos a um ponto de estarmos com os ossos esmagados como Davi estava só existe uma maneira de nós lidarmos com isso nós precisamos trazer os nossos pecados a nossa natureza pecaminosa a cruz de Cristo para alcançarmos misericórdia porque Deus é um Deus misericordioso Deus é um Deus gracioso mas nós não podemos negar que isso tem que ser tratado Davi achou graça Davi pôde cantar Davi pôde terminar a história como o progenitor de uma linhagem redentora Jesus veio da linhagem de Davi Davi pôde continuar sendo o pastor de Israel uma referência espiritual para Israel porque ele achou graça em Deus apesar de ser pecador esse texto é sobre Davi mas esse texto é sobre mim é sobre você eu vejo meu rosto nesse texto eu vejo a minha realidade aqui todas as vezes que eu leio e é bom que cada um de nós consiga enxergar a mesma coisa para encontrarmos graça diante de Deus eu quero te convidar para ficar de pé eu vejo eu vejo